Quem foi que te disse que tu é meu namorado? E eu só te namoro pra tirar o meu atraso Quem foi que te disse que tu é meu namorado? E eu só te namoro pra tirar o meu atraso Eu não tenho culpa se você apaixonou Meu amor, eu tô na pista, sou de quem pega, pegou Eu não tenho culpa se você apaixonou Meu amor, eu tô na pista, sou de quem pega, pegou Tá gostosinho Aquecendo vai novinho Balando vai novinho Aquecendo vai novinho É bola e depois fica Vai, tá gostosinho Quem foi que te disse que tu é meu namorado? E eu só te namoro pra tirar o meu atraso Quem foi que te disse que tu é meu namorado? E eu só te namoro pra tirar o meu atraso Eu não tenho culpa se você apaixonou Meu amor, eu tô na pista, sou de quem pega, pegou Eu não tenho culpa se você apaixonou Meu amor, eu tô na pista, sou de quem pega, pegou Aquecendo vai novinho Balando vai novinho Aquecendo vai novinho É bola e depois fica Vai, tá gostosinho Ah, 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 ah Obrigado.